Ame a todas as pessoas, mas não cultive amizades que plantam no coração coisas ruins. Ame aquela pessoa, perdoe aquela pessoa, mas não se associe, exceto que seja para você influenciá-lo para o bem. Porque senão você vai ficar mais um ano de 2017 falando da vida alheia. As mesmas conversas de vida alheia. As mesmas mentiras, os mesmos aumentos acrescentados de outras mentiras e aumentos ainda mais. O ano todinho naquela futricagem, naquela mesquinhez. Não. Não. Não.